Vovó da Bahia chegou, saravando nesse congá Firma ponto, me desvio, que a vovó vai trabalhar Vovó da Bahia chegou, saravando nesse congá Firma ponto, me desvio, que a vovó vai trabalhar E se você acredita e diz que é filho de fé Bate a cabeça e pede a vovó o que quiser E se você acredita e diz que é filho de fé Bate a cabeça e pede a vovó o que quiser Vovó da Bahia chegou, saravando nesse congá Firma ponto, me desvio, que a vovó vai trabalhar Vovó da Bahia chegou, saravando nesse congá Firma ponto, me desvio, que a vovó vai trabalhar Quebra coco, meu irmão, tira a casca do terreiro Não gosto de recordar dos tempos do cativeiro Quebra coco, meu irmão, tira a casca do terreiro Não gosto de recordar dos tempos do cativeiro Vovó da Bahia chegou, saravando nesse congá Firma ponto, me desvio, que a vovó vai trabalhar Vovó da Bahia chegou, saravando nesse congá Firma ponto, me desvio, que a vovó vai trabalhar E se você acredita e diz que é filho de fé Bate a cabeça e pede a vovó o que quiser E se você acredita e diz que é filho de fé Bate a cabeça e pede a vovó o que quiser Vovó da Bahia chegou, saravando nesse congá Firma ponto, me desvio, que a vovó vai trabalhar Vovó da Bahia chegou, saravando nesse congá Firma ponto, me desvio, que a vovó vai trabalhar Vovó da Bahia chegou, saravando nesse congá Firma ponto, me desvio, que a vovó vai trabalhar Vovó da Bahia chegou, saravando nesse congá Vovó da Bahia chegou, saravando nesse congá